Seja muito bem-vindo a São Diego, aqui na Califórnia. Aqui falando com você é Bruno Piscinini e eu estou participando aqui – não sei se dá para enxergar ou não – aqui no vídeo. Estou aqui em São Diego participando de um evento do Trafficking Conversion Summit. Não sei se você conhece ou não, mas é um evento para lá de bacana. Enquanto a gente está no intervalo das palestras que estão tendo ali embaixo, eu parei aqui para fazer esse vídeo rápido de uma sacada que dentro das palestras a gente estava ali assistindo. E teve uma sacada que é simples, mas é muito boa que eu queria passar para você de como você se posiciona no seu mercado. Não só você, mas o seu produto, o que você tem, a sua mensagem, todo o seu site e marca pessoal no geral. Porque o que acontece... Desculpa. Muitas pessoas mandaram, como pergunta, comentário nos vídeos – até fiz outros vídeos que se você não viu, deve ter um link em algum lugar aqui perto, aqui no vídeo ou onde for – falando de como você faz para criar a sua PUV, que é o que a gente chama de Proposição Única de Valor, ou no inglês USP, que é Unique Selling Proposition. E para fazer isso, tem diversas maneiras de qual é a melhor maneira de você se posicionar e criar uma mensagem única que seja diferenciada da competição de outras pessoas que estão lá no mercado. E até em um dos vídeos, algo que eu falei – e para ajudar agora com isso, é o objetivo desse vídeo – que simplesmente dizer que você tem mais qualidade, que você é melhor, que você entrega mais, que você se preocupa mais... Isso é muito perigoso, é muito fraco. Por quê? Porque qualquer pessoa pode dizer isso, qualquer pessoa pode dizer que é melhor. Todo mundo fala que a gente tem mais qualidade, nosso material melhor, nosso conteúdo é melhor o que for. Falar que é melhor é muito fácil e por isso que não tem força, porque não é único o suficiente. Se você quiser falar que você é melhor, então você tem que garantir que você é pelo menos 10, 20 vezes melhor para realmente ficar claro, em todos os sentidos, que você é melhor. Se você for só um pouquinho melhor, isso não vai ser único o suficiente para as pessoas reconhecerem que você é realmente melhor. Então, primeiro, se você quer dizer que eu vou ser o melhor, você tem que ser pelo menos umas 10, 20 vezes melhor. Aí você até pode falar. Um caminho muito mais fácil do que você dizer que é melhor é, ao invés de tentar competir por qualidade, porque por mais que você se esforce, faça o melhor artigo, o melhor produto, o melhor marketing, o melhor o que for, vai ter sempre um maluco lá fora que vai se matar trabalhando e vai conseguir ser um pouquinho melhor que você. E mesmo que você consiga passar ele de novo, ainda assim você vai entrar nessa briga maluca que você vai ter que estar sempre se dedicando mais e mais. Se você se dedicou 10 horas no fim de semana para fazer, agora você tem que se dedicar 12. E é um caminho sem volta, porque você vai ficar tentando ser sempre o melhor. Assim como dizer que você tem o mais barato também é muito perigoso, porque vai vir outro cara e vai conseguir vender mais barato o mesmo produto. Então, ao invés de ser melhor, um atalho para você pensar é simplesmente você ser diferente. diferente, diferente é muito melhor do que ser melhor. Diferente, anota isso porque isso é importante. Diferente é muito melhor do que ser simplesmente melhor, porque aí diferente ninguém consegue competir com você. E você também sai, porque quando as pessoas estão olhando para comprar um produto, seja infoproduto, serviço, o que for, as pessoas vão sempre comparar assim, o que esse cara faz? Ah, ele vende produto de como criar um negócio online, ele fala sobre emagrecimento, o que for. Então, ah, ele faz isso, elas têm lá os baldezinhos, as gavetas dela, que elas dizem, ah, as pessoas que fazem isso estão neste balde aqui. Então, ela é uma dessas, eu vou comparar com outras pessoas dentro desse balde para ver qual que eu vou decidir. E aí ela começa a julgar pelo preço, começa a julgar por outras coisas, até como dica, não lembro, acho que eu dei e falei no outro vídeo. Se as pessoas mandam e-mail para você perguntando, por que eu compro, por que eu devo comprar o seu e não o Y, X ou Z, que são mais barato, que o preço é diferente, você já não está fazendo um bom trabalho. Já é um indicativo que a sua mensagem não está bem única. Porque se a sua mensagem fosse única, não teria que ter dúvida nenhuma que para aquela solução é você. Ela pode até discutir se o que você está cobrando é muito ou pouco, ou se ela tem ou não dinheiro. E, teoricamente, outra dica, se ela está falando que o que você cobra é muito caro, é porque você não conseguiu expor, não conseguiu justificar o suficiente o valor do que você está cobrando. Porque, por exemplo, se você tivesse a cura do câncer, alguém ia discutir o preço que você cobra? Então, numa escala de não cura do câncer e cura do câncer, o quão mais perto você consegue chegar da cura do câncer, vai justificar o quanto você quer cobrar. Então, essa que é a dica. Para resumir aqui, para ficar claro para você, não tente ser melhor, porque isso é muito difícil. Você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que ser 10 ou 20 vezes melhor para realmente poder dizer que é melhor. Em vez disso, ao invés disso, seja diferente. Diferente é melhor que melhor. Essa é um caminho muito mais fácil. E aí, com isso, você consegue se posicionar, você consegue sair daquele baldinho que as pessoas colocam você, que você é igual aos outros. E não, você é único e, por isso, o seu preço não tem comparação com os outros. Não interessa, não estou falando aqui se é mais caro ou mais barato, mas simplesmente para tirar aquela coisa da pessoa ficar comparando A ou B e, ah, não, se você me fizer desconto, eu compro, senão eu vou comprar outro. Não é esse lugar que você quer estar. Você não quer ter comparação com os outros. A sua solução, o seu posicionamento, a sua mensagem, o seu marketing é único, é diferente. E aí, por isso, que ele é melhor, mas não tente pelo melhor, mais qualidade ou o que for, porque isso é muito difícil entregar e qualquer um pode dizer. Então, essa é uma dica adicional que eu aprendi ao longo de muito tempo e também agora aqui no Traffic and Conversion, a gente acaba aprendendo mais sobre como algumas pequenas diferenças de posicionamento e mensagem podem ajudar. E se você tem interesse nessa e outras dicas de como realmente, com algumas dicas às vezes simples até um pouco estranhas para conseguir melhorar os resultados, então, eu não sei se você conhece ou não, mas eu, Henrique Carvalho, a gente tem um produto chamado Marketing Digital com Resultados, que lá a gente pega todas essas dicas que ao longo do tempo a gente se passa, aprende em eventos, aprende em cursos e que a gente se trocava e a gente colocou tudo num lugar só, que é esse ou agora que se chama o Marketing Digital com Resultados. E eu não sei agora quanto vai estar o preço, se não me engano a gente ia fazer uma promoção para o pessoal, porque a gente teve alguns problemas com pagamento de assinatura, então a gente quer oferecer uma condição especial e de repente você pode aproveitar e conseguir um desconto também. Eu não sei se vai estar no ar ou não, se tiver ainda eu recomendo que você aproveite, porque assim como a outra promoção que a gente falou, que a gente fez para entrar por R$1,00, não durou muito tempo e depois acabou, teve até pessoas mandando e-mail e infelizmente a gente já tinha acabado a promoção, a gente tem que ser, digamos, justo com a nossa palavra, então se essa promoção ainda estiver valendo, eu recomendo que você pegue e teste o conteúdo, até porque tem, sei lá, 30, 60, não lembro qual que é a garantia que está agora, porque a gente está trocando um modelo de como a gente entrega o conteúdo, vai com certeza, tem no mínimo 30 garantias, 30 dias de garantia, porque até porque 30 garantias e assim é uma baita de uma oferta, não? 30 garantias, mas não, são 30 dias de garantia, você pode testar e abusar, ter os resultados e mesmo, sei lá, mesmo que você tenha os resultados e não gostou da cor do site, só mandar um e-mail e pedir seu dinheiro de volta. Então, visite o site, vai ter o link aqui em algum lugar, recomendo imensamente, é um dos melhores conteúdos que tanto eu como Henrique Carvalho a gente produziu e colocou lá para o pessoal que nos acompanha. Então, esse vídeo fica por aqui, também lembre-se de assinar o canal clicando neste botão aqui em cima, em algum lugar e deixando seu comentário, o que você achou, se você tem mais alguma dúvida e ideias para próximos conteúdos que eu posso fazer para você aqui no canal. Então, vou ficando por aqui, vou voltar lá para o evento antes que eu perca a próxima palestra, um grande abraço e até mais.